Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão Youngblood? Youngblood é usado para descrever novos membros de um grupo que podem trazer novas ideias e perspectivas. Vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Nós precisamos de novos membros com novas ideias. Ele gosta de contratar novos membros e escutar suas ideias. Ele gosta de contratar Youngblood e escutar suas ideias. Ele gosta de contratar Youngblood e escutar suas ideias. O projeto foi completado pelos novos membros da equipe. Excelente! Faça agora uma frase com Youngblood nos comentários abaixo e melhore o seu inglês! Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Que você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e inscreva no canal e ative as notificações.